Passados quase três semanas após dois professores serem agredidos numa das escolas primárias da capital em que um destas precisou ser levado para o hospital para receber assistência médica, nossa equipa procurou um destes professores para saber como ficou o caso. Aparentemente recuperado das lesões físicas sofridas após ser agredido por um aluno de 15 anos que frequenta o quinto ano de escolaridade em uma das escolas primárias da capital, Armílio Tavares, professor de 64 anos, conta-nos que ficou indignado ao saber que o aluno em causa está a frequentar as aulas como se nada tivesse acontecido. Me liga diretor, rapazinho que eu tentava a escola e negatei nenhum espaço para suspender. O que tem deixado a vontade para o maior rapazinho e o que faz diretor, escola, tem competência, pois por isso até um ano. Segundo o estatuto de aluno, no artigo 33, a linha E, é que, no caso de ameaça, nem agressão, ameaça a professora, a colegas, a funcionária de escola, aluno, por ser suspenso até um ano que é da competência de diretor. Chama a atenção de que pode esperar o prazo legal para aplicação de qualquer ação sancionatória ao aluno. Afirma ainda que devida a agressão, corre o risco de ficar com a visão totalmente comprometida. Imagina que tem quase um mês, parece que vai passar prazo. E tem rapazinho, mesmo que rapazinho, portanto, esse bem, puramente, em culpa, já ou que está bem na acusação, e também não é divulgado, não. Já passa prazo, então, é que eu conheço algum arroz. Em termos de saúde, está grave, a gente tem que correr o risco de ficar cego. Porque pronto, me dão a mim, eu operar o risco, há nove anos, eu operar tudo o risco, depois vem nosso foco de pedra, nem me detesta, que é coisa que é a feta, e me já sonha mal, 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 mal. Perante as situações do gênero, apela que sejam tomadas medidas independentemente se for um professor ou aluno. Se é um professor que, tipo, tem um aluno, que é pra casa, que não sabe de vida, se tem um filho pequeno, se tem compromissos, ministério em si, perdeja de homem só para o professor, o professor faz mal, ou o professor faz mal, mas também é um aluno, também está fazendo. Imagina, ainda hoje um aluno, na manifestação, está falando, mas apalharam o aluno na escola com pistola, com pistola, com faca, dentro de sala de aula. Quer dizer, que adora medida? Reforça ainda que é necessário ter mais atenção a casos de violência nas escolas, adiantando que isso tenha acontecido com frequência. Tentamos entrar em contato com a direção da escola em questão para saber da conclusão e das medidas tomadas, porém sem sucesso. No entanto, na semana passada, em conversa com o diretor, o mesmo tinha afirmado que estão no processo de apuramento dos factos e que isso pode demorar algum tempo, por se tratar de um caso sensível. Obrigado. Obrigado.